a importância do latim para a igreja. O letreiro colocado na cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo dizia Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Esta afirmação se encontrava escrita em três idiomas, o hebraico, o grego e o latim. Assim, estes idiomas foram considerados sagrados pela tradição da igreja. A parte ocidental da igreja se utilizou muito do latim, pois além de sua sacralidade, ele se tornou uma língua imutável, que não sofre mudanças gramaticais ou mudança de significado em suas palavras. Desta forma, escritos em latim ajudam a manter as verdades da fé imutáveis e sem erro. Um exemplo disto é a Vulgata, tradução das Sagradas Escrituras para o latim feita por São Jerônimo. Esta tradução em latim ajudou a se preservar durante os séculos o significado e as corretas interpretações, sem dar margem para o erro e a má interpretação. Com o concílio Vaticano II e a reforma litúrgica de Paulo VI, o latim sofreu terríveis ataques, mas não foi totalmente abolido. Mais tarde, Bento XVI compreendeu a importância do latim e para tentar resgatar sua importância funda a Pontifícia Academia de Latinidade. Contudo, o latim é mais frequentemente e mais corretamente usado nas comunidades mais tradicionais da igreja e na celebração da missa de sempre, a missa tridentina. Pois esta é a forma que a Santa Igreja em sua tradição romana sempre se utilizou deste idioma com o passar dos séculos.